Eu sou uma pessoa que trabalha com o direito, e alguém fala assim, mas como ele diz, o argumento da direita, é verdade. Porém, a forma, o cadáver, a conduta, até quando ela passa na rua, ela vai dizer exatamente. Sabe, eu sou uma pessoa que trabalha com o direito, e ele fala assim, mas ele sempre trabalhou, ali nós estamos aqui, de trabalho muito livre, e toda vida. O Senhor é o mesmo, e o Senhor é o mesmo, e o Senhor é o mesmo, e o Senhor é o mesmo. O Senhor é o artigo, e o Senhor é o mesmo. Apenas o versículo, que é o que é já, ele está lá com o C, versículo 10, escuta esse versículo, Porque Deus é tão injusto para se exercer da nossa obra e do trabalho da realidade que, para com seu nome, mostraste em todos os serviços aos santos e aos adolescentes. Mas desejamos que cada um de nós mostre o mesmo cuidado até o fim. E esse fim não é específico? Com certeza, o caso da senhora, com certeza, a senhora tinha que envolver alguém que fez por mãos. Não é para a oração. Não precisamos de uma mulher. Mas nós precisamos honrar aquele direito que, com certeza, é uma mulher de vida, de fé e de toda a vida. Todavia, é uma que tem feito na oração. Muita foi a falta de oração de trabalhos aqui na igreja. Todavia, que não passou, todavia teve essa mesa cansada. Chovendo, descendo esse corpo, ela está aqui na igreja. Ajudando-se em oração, ajudando a igreja. Ajudando a sustentar a oração. Ajudando-se em oração. Ajudando-se em oração. Eu vim para cá. Eu aprendi. Muito mais do leite. É vir a oportunidade dela. O exemplo. E aí, vamos falar uma coisa aqui. E tem muito medo de esquecer. Os jogos se esquecendo disso. A Bíblia é levada para nós. Os jogos se sentem com mais bons. E isso aí. Quem quiseres. Será muito abençoado. Muito. Pois, de maneira. Deus nos abençoar a senhora. Prospera em tudo. E que a gente possa ainda. Desejar muito. Agradecer a Deus. Muito bem. Com a senhora. Para a glória. Deus fala. Portal dos Sinos.